Em cada notícia importante, a Globo em cima do lance pra você. Vamos dar uma passada pelo quadro geral de medalhas. O Cida Brasileira continua aqui esperando a cerimônia de premiação. O Brasil conquistando a medalha de prata por equipes na ginástica artista feminina. Os Estados Unidos conquistaram cinco medalhas de ouro. Já conquistada a medalha de ouro aqui da ginástica, duas de prata e uma de bronze, total de oito. Os Estados Unidos lideram o quadro geral de medalhas. O México tem quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de bronze. A República Dominicana, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze e três no total. O Brasil está em oitavo no quadro geral de medalhas, com cinco medalhas de prata, duas medalhas de bronze. Conquistando um ano, o Brasil já passa a República Dominicana, porque o primeiro critério é o número de medalhas de ouro, depois o número de medalhas de prata e de bronze, assim sucessivamente, com critério de desempate. Amanhã, pela manhã, nós teremos o triatlo para começar o dia. E você vai curtir na Globo o triatlo masculino, o triatlo feminino. E já, já, nós vamos acompanhar a equipe brasileira no pódio, subindo um degrado em relação a Santo Domingo, hein? O Brasil foi bronze por equipes em Santo Domingo, na República Dominicana, e agora conquista a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Brasil. Momento da apresentação da Jade Barbosa na trave, a Jade tem apenas 16 anos, aí a Jade agora no solo, na apresentação dela no solo, foi uma mente especial à noite para a Jade, meio que a afirmação da Jade Barbosa, como uma ginasta de ponta no cenário internacional. A apresentação da Daiane dos Santos no solo. Momentos importantes da apresentação brasileira. A apresentação do Brasil. Momento que a Daiane sentiu ali, né? A expressão dela mostra que é o tornozeiro cheio que ela machucou. Na outra sexta-feira, ela foi dúvida para os Jogos Pan-Americanos, fez tratamento intensivo e recuperou. E o Vitor Rosa, da equipe masculina, também medalhista de prata por equipe, sentiu o tornozeiro no solo, fraturou o dedo mínimo do pé esquerdo e está fora dos Jogos Pan-Americanos do individual geral e também na prova de salto. E olha, em todos os aparelhos, a Jade Barbosa conquistando o primeiro lugar no solo. A Jade foi a mais bem colocada no solo. Ela está nas quatro finais por cada aparelho. Fazendo um coração a Daniela Hipólito, retribuindo o carinho das 12 mil pessoas que compareceram e muitas delas ainda continuando aqui. E agora vai começar a cerimônia de premiação na Arena Olímpica. O anúncio oficial nos três idiomas, espanhol, inglês e português. E agora vamos ter as meninas do Brasil no pódio. E agora um degrau mais alto. O Brasil um degrau acima em relação a Santo Domingo, conquistando a medalha de prata e num cenário da ginástica, que é um esporte belíssimo, dos mais bonitos. Um esporte que, quando você passa o olho pela televisão, está a ginástica, você sente que a Olimpíada está ali, o espírito olímpico está ali. E há alguns anos, o brasileiro é um mero coadjuvante. E agora é ator principal nesse cenário, o avanço do esporte brasileiro, da ginástica do Brasil. Temos Diego Hipólito, campeão mundial no solo, Caiano do Santos, campeão mundial no solo, Diego, vice, atual vice, campeão. E as meninas do Brasil recebendo o carinho da torcida brasileira para receber a medalha de prata. Mais uma medalha para o Brasil. Agora já são sete medalhas, a quinta medalha de prata para o Brasil. Daiane dos Santos, a Ana Cláudia passando ali, a Daniele continua festeira, fazendo tchauzinho para a torcida. o time americano, o time principal dos Estados Unidos, as principais ginastas americanas, conquistando a medalha de ouro. E o México ficando com a medalha de bronze, o México entrou na corrida nos dois últimos aparelhos, especialmente no salto, fazendo uma prova muito forte e tirou a medalha de bronze do Canadá, o México. e membro do Comitê Olímpico Internacional de Aruba. Presidente do Comitê Olímpico de Aruba para fazer a cerimônia de premiação. E como é bom ver o Brasil no pódio? Como é bom a gente sentir a presença do atleta brasileiro no pódio, na conquista de uma medalha de prata? O Brasil frequentando o pódio. Essas meninas, que ao longo do ano, os brindam com apresentações memoráveis nas etapas da topa do mundo, nos campeonatos mundiais, e agora nos Jogos Pan-Americanos. A torcida brasileira ficando presente para aplaudir a conquista da medalha de prata para o Brasil. Cerimônia de medalhas, as medalhas ali, as medalhas de prata, de ouro e de bronze. E assim será feita a premiação. As mexicanas vão se conquistar um resultado no último, no cinzinho, no último aparelho. E as brasileiras, as mexicanas estão aí. São as ginastas mexicanas, medalhistas de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Brasil. Uma-Uma sendo apresentada. Garcia Rodrigues. Érica Aguinaga Garcia. A Estrada Martínez agradecendo o aplauso do público. Aí a Cantu Mata. E a última que é a Aris Mendes recebendo a sua medalha de bronze na seleção mexicana de ginástica artística feminina. As sequências brasileiras receberão a medalha de prata Vamos agora então para as brasileiras. E a torcida brasileira retribui com o carinho de permanecer no ginásio para aplaudir a conquista da medalha de prata. sumam no pódio a prata do Brasil por equipes. É isso, Laís. Pode agradecer. 18 anos sem a Aris Mendes é sem o Ribeirão Preto. A Ana Cláudia. A Ana Cláudia. Apenas 15 anos de Natal do Rio Grande do Norte. A mais experiente da Ana do Santos. Sempre muito aplaudida pela torcida brasileira. 24 anos a da Ana. A Ana do Santos. A mais experiente 15 anos tem aqui o ano. Caranaense de Pinhais. E aí a Jade Barbosa que fez realmente uma noite daquelas para guardar com todo carinho na estante. Uma noite de arquivo. praticando inclusive para sinais de todos os quatro aparelhos. Que beleza. Fale André João. É importante Luiz que uma ginasta jovem como a Jade já enfrenta uma competição dessa com a pressão de estar competindo em casa uma torcida toda gritando o nome dela. E ela conseguir corresponder. Imagina que futuro brilhante tem a Jade. as brasileiras retribuindo o carinho. O enorme carinho da torcida brasileira. A compreensão da torcida brasileira na luta por uma medalha de prata. E as americanas o time americano de ginastas conquistando a medalha de ouro. das maiores potências olímpicas do planeta os Estados Unidos da América conquistando a medalha de ouro. Tudo bem. O Brasil vai buscar a classificação ainda em pré-olímpica em mundial mundial classificatório. Mas vamos nos encontrar. O Brasil tem competência técnica para buscar essa vaga na Olimpíada. para enfrentar as ameaças. E olha que bacana. O momento bonito do carinho entre as ginastas. O cumprimento o abraço o reconhecimento. Porque realmente a disputa fica ali em cada aparelho. Nos 12 por 12 do solo. Nas barras assimétricas na mesa. E também na trave de equilíbrio. E aí ali o Kim que é uma das maiores ginastas do mundo recebendo sua medalha a de ouro. Amber Trenny recebendo também a medalha de ouro. Johnson. Uau Johnson. Já já nós vamos rever alguns dos momentos mais bonitos da conquista da medalha de praça para o Brasil. a americana chinesinha, né? Ivana Hong. E aí a Samantha Pesek as americanas recebendo a medalha de ouro. o Brasil conquistando duas medalhas de prata na ginástica artística por equipe. O mesmo resultado para os homens e para as mulheres. as americanas no ponto mais alto do pós mas ali ao lado delas de uma equipe das maiores potências esportivas do planeta o time brasileiro. E vamos então a cerimônia da execução do hino nacional dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. America. America. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Daiane, na prova individual, no solo, buscando a medalha de ouro, brigando pela medalha de ouro. Vamos ouvir, vamos curtir. Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Brasil! A apresentação da Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos com você, Beatriz Castro. A apresentação da Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Muito bem, a gente teve um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Muito bem, a gente teve um pequeno problema na nossa captação de áudio. Está aí a Daiane. Está muito baixinho o áudio da Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Está muito baixinho o áudio da Daiane dos Santos, um dos momentos do time brasileiro na medalha de prata. Está fora não, o negócio é esse mesmo, Daiane. Ela é uma guerreira que provou mais uma vez hoje, mesmo machucada, contou no zelo machucada. A Daiane dos Santos está falando aí, a gente está com um probleminha na captação do áudio dela. Por isso nós estamos apresentando para você a voz da Daiane, que você vai curtir, evidentemente, ao longo da cobertura da Globo. Muito obrigado a Beatriz, e aí a apresentação mais uma vez da Daiane. Obrigado a Andréa João pela participação. Nós continuaremos nos próximos dias com a ginástica. Queremos ainda mais três dias de ginástica artística. Você na sequência vai ficar com o Supercine, mas o Pan volta depois de Supercine com o boletim do Pan. E um resumo completo de mais um dia de competição. E amanhã, logo cedinho, a partir das oito, o triatlo. E você curtindo na Globo, às nove e meio, o esporte espetacular. Aí a apresentação brasileira e a medalha de prata para o Brasil. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007, oferecimento Olímpicos, design com amortecimento. Sol, a cerveja no ponto. Foi aparelhos não bloqueados, simples assim. Caixa, com você em Casa Conquista, vem. Centrobras, mais energia no Pan 2007. E Hot Pocket Sadia, o macro sabor de micro-ondas. Oferecimento, nova linha do Rio de Janeiro, se espera aqui antes quebra. 81% menos quebra. A criança como um dos видим? A criança como um dia, closure da pele, até o seja, E a criança, o Dubai também deu service, e agorauyorum o diferencial. A criança como um dos искos não, o Cartamos, e com o assunto quebra. Obrigado.